Centenas de pessoas se reuniram nesta segunda-feira nos portões do Palácio de Buckingham, a residência oficial da Rainha Elizabeth II em Londres, para assistir à cerimônia da troca da guarda pela primeira vez desde o início da pandemia. O tradicional show militar foi suspenso em março de 2020 para evitar multidões durante os períodos de restrições para conter a Covid-19 na Inglaterra. Hoje, a troca da guarda homenageou as conquistas da equipe do Reino Unido nas Olimpíadas de Tóquio. Além de proteger Buckingham, Windsor e a Torre de Londres, os regimentos da chamada Divisão Doméstica do Exército Britânico são responsáveis por fornecer funções públicas e protetoras em cerimônias, como a abertura anual do Parlamento e a tradicional parada Trooping the Color, que comemora o aniversário oficial da Rainha Elizabeth II. Obrigado. Obrigado. Obrigado.